Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva aqui do Educa Recife. Meu nome é Thais Luz e esse é o meu sinal. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Como vocês já viram, hoje nós temos uma convidada. Se apresente convidada. Olá pessoal, eu sou a professora Dini, este é o meu sinal. Sou professora de arte aqui da Imari e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre exatamente a importância da Educação Inclusiva, da inclusão dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? É isso mesmo. Hoje eu e Ivânia nós trouxemos aqui a professora Dini que ela é professora aqui da EMADI. Ela trabalha com o público do EJA também, não é? Também. Do Fundamental 2 e do EJA, com componentes de artes. E nós trouxemos ela aqui hoje para falar justamente sobre essa construção das aulas dela, as aulas digitais, não é? Com esse olhar da inclusão. Então, como é que ela consegue construir? Como é que ela pensa a aula dela, não é? A aula digital pensando nesse estudante, não é? Que está na escola e esse estudante com deficiência, não é, Ivânia? Isso. Então, é interessante quando começamos a falar sobre inclusão, sobre educação especial, a gente entende que o professor, ele precisa ser sensível. E é o que estávamos falando antes de iniciar a gravação, que sensibilidade, realmente, essa professora dá, assim, um show, gente. Ah, né? Nas colocações, na prática. Então, ela agora vai socializar um pouquinho. Como é essa construção? Como é esse olhar sensível? Como é que ela faz para alcançar esse estudante? Olha só, todos os estudantes, qual é o papel fundamental da educação em arte? É justamente levar o ser humano e ver o ser humano de uma forma integral. Isso. O ser humano em suas potencialidades, o ser humano enquanto cidadão, né? O ser humano com capacidade de escolha e o ser humano com autoestima, tá? E essa autoestima, ela se constrói a partir do momento que o ser humano começa a encontrar dentro dele as suas potencialidades. E todos eles têm os seus saberes, têm as suas habilidades naturais. que a arte, ela tem essa função, a arte, ela tem esse viés de tirar de você algo que já é seu e inerente e fazer você se comunicar para o mundo. Se comunicar, né? É uma linguagem, né? Então, se comunicar, mostrar o que você sente, aquilo que você é, as suas habilidades através de alguma linguagem teatral, seja a música, seja o teatro, seja a dança, seja as artes visuais, não é? Mas como é, professora, que a gente trabalha com uma pessoa com deficiência, né? Como é que é essa dinâmica em sala de aula? Ah, mas é difícil? Não! Exatamente porque a arte, ela facilita, ela me conecta ao meu estudante, né? Que já está recomeçando os estudos, tem a sua deficiência, mas ele é um ser humano que sabe se comunicar. Não importa qual seja a sua deficiência, nem o grau, ele vai ter, inerente nele, uma forma de se comunicar comigo e com o mundo. A comunicação é nato do ser humano, não é? Exato! O ser humano precisa se comunicar, não é? E através dessa comunicação, a arte trabalha. Exatamente! Por exemplo, o teatro. O teatro na modalidade eja, qual é o estilo teatral que eu gosto? Exatamente! O teatro do oprimido, que é aquele teatro que ele é, ele tem um cerne didático, ou seja, de levar o ser humano a pensar, a formular escolhas, a escolher o final de uma questão, a questionar posições, né? Então, a pessoa com deficiência, no momento que ela está vendo aquela situação, por exemplo, no teatro imagem, né? Ou no teatro jornal, que a gente faz as cenas através de notícias que envolvam essa questão de uma acessibilidade, por exemplo, em determinado local. Ele vai ter lugar de fala e aquele lugar de fala vai fazer com que ele se torne protagonista daquilo, porque ele vai falar de acordo com o que ele vive, que são o quê? Os conhecimentos prévios, né? E é interessante, quando falamos em arte, e principalmente esse teu público, que é o público do EJA. Geralmente, quem gosta de arte são as crianças que querem participar. E você está trazendo aqui com muita propriedade que eles, de verdade, eles participam, eles têm... Não é verdade isso. Todos eles. Olha, se você for trabalhar música, começando pelos conhecimentos prévios, não demoram segundos, já vai ter... Olha, professora, eu sei, eu gosto de cantar. Quais são as músicas que você gosta? Aí entra o hino da igreja, não é alguma... Então, se é o hino da igreja, qual é o gênero aí a gente já entra o quê? Em gênero musical. Isso. Né? Então, a gente nunca vai deixar de trabalhar o nosso conteúdo formal, porque não precisa ser trabalhado dessa forma engessada. Isso é o que não pode acontecer em arte. Ou porque o estudante com deficiência no EJA, ele não conseguiria acompanhar a arte já na escola. Já. Inclusive, a tecnologia nos deu isso. A gente tem o tablet que, meu Deus, não só criança como adulto, ele consegue através daquele tablet, né? Mesmo se ainda não aprendeu a ler, escrever, a leitura, mas ele ouve. Ou se ele não ouve, existe um outro equipamento também. Existe a língua brasileira de sinais, né? Existe a expressão corporal e facial, existe a dança. Minha gente, vocês já viram o quanto uma pessoa que está na cadeira, na cadeira de rodas, né? Eles conseguem expressar através do corpo. Dança de salão, a gente consegue. A gente dança junto, né? A gente, primeiro, a gente tem que participar. É uma das questões. A gente precisa, a gente não pode estar naquela postura do distante. A gente tem que estar junto. Fazendo junto. É um diferencial muito grande de trabalhar na modalidade EJA e com a pessoa com deficiência. Fazer junto. Essa ligação é o que faz a diferença. Quando tu prepara a tua aula, Dini, aqui nesse momento da EMAD, nesse momento do Educa Recife, você preparando as tuas aulas, você pensa nesse estudante que está lá, em construir aquela aula para que ele consiga entender, compreender e fazer? Sim, com certeza. É o primeiro pensamento, é o primordial. Porque se eu estou querendo que ele converse comigo a respeito de um conteúdo e eu não uso uma linguagem que ele possa alcançar, o meu trabalho, ele não vai ter alcance. Eu vou ficar frustrada com isso porque eu amo o universo da arte. Então, eu quero que o meu estudante, ele receba isso e troque comigo quando possível. Que ele diga se está entendendo ou não. Que ele dance comigo quando é aula de dança. Que ele cante comigo quando a gente estiver falando de algum gênero musical. Eu já entro cantando exatamente para ele se lembrar daquelas canções e saber que gênero é. Então, eu quero que ele faça comigo também. Já que eu não posso estar na mão na massa, sempre. Mas eu quero que ali a gente troque isso. Tem tal música, tem tal música. Quem conhece essa? Então, eu penso muito realmente nesse estudante. E, geralmente, a minha aula, ela faculta que tanto o estudante com deficiência, né? Ele também participe, sabe? Ele também dance, ele também cante. Já dá para imaginar, não é, Thaís? Quando o Dini entra na tela e que tem esse estudante com essa oportunidade de participar, começa com a música, eu já consigo imaginar ele lá mexendo, dependendo do que você está abordando naquele momento, não é isso? E, justamente, chamando, porque é preciso que... Levante da cadeira, venha comigo, venha comigo. Não eu aqui para você, mas nós dois juntos. Nós juntos, nós tantos juntos, né? Eu acho que esse é o diferencial da função da arte na educação especial, sabe? É estar junto, crescer junto. Isso, e eu percebo também nas suas apresentações, que você tem esse cuidado mesmo com o tamanho da letra, com o tamanho da fonte, essa palavra... As imagens. Exatamente. Uma palavra contextualizando com uma frase, para de verdade alcançar, não só esse estudante com deficiência, que é o nosso papo de hoje, mais envolver todos os outros, que ele perceba, que ele faz parte, ele se pertence sempre do contexto da sua aula, da sua abordagem. E isso é brilhante. Porque, na verdade, eu faço para eles, né? Isso. Eles são a minha razão de estar aqui, sempre foi. Eu costumo dizer que, quando a gente está na frente do aluno, eles têm mais do que me dar, eles me alimentam, né? A sala de aula, o estar com vocês, me alimenta. É uma troca tão generosa, tão generosa de saberes. Saberes que eu não sabia. E eles aprendem o que é aquilo que eles já sabiam disso. E é muito gostoso. Enquanto a questão da forma, eu só tenho que agradecer a vocês, que estão, cada aula minha, me orientam, né? Me levando naquele caminho para que minha aula fique cada vez mais acessível, mais atrativa. Eu, realmente, a equipe da Educação Especial é primordial nessa escola e para mim também. E vocês são muito caros para mim também. Isso é muito interessante. Essa fala que Dini trouxe agora, deixamos até a nossa gratidão, não é, Thaís? Isso. Mas, e quando você estava no chão da escola, o que fazia a diferença era a sua sensibilidade. É bom trazer isso aqui para o professor que está nos acompanhando agora, porque a sensibilidade, não precisa você ser um especialista, mas se você é sensível, você vai procurar, contemplar esse estudante que era o que você já fazia. Eu acho que é um exercício tão simples. Se abra. Isso. Abra-se para o aluno, abra-se para o aprendizado, olha no olho dele e vê o quanto ele tem. E quando ele consegue assimilar aquilo que você tem, a gratidão, o carinho, eu acho que isso é o que me alimenta dentro da arte da educação, da educação em si como um todo e da arte da educação. Então, se houver a abertura, a sensibilidade, a escuta, o olhar, a paciência, não é? Isso. Vai ser um trabalho lindo, você vai ter um retorno que você vai pensar assim, meu Deus, eu nunca imaginei que eu conseguisse, veja como eu estou sendo egoísta, que eu conseguisse fazer um trabalho tão bom para esta pessoa, que é tão especial para mim. Então, eu acho que tem o lado da gente doar, mas é também igual isso. É, mas é muito gratificante o professor perceber. Porque é gratificante, não é? Imagina, eu fiz um bom trabalho, ai meu Deus! E o estudante volta. E o estudante volta. É permanecer, porque ele entende que ele foi respeitado, ele foi contemplado. Acolhido. E o galinho não quer nem sair, ele quer participar. Principalmente por ser um público do EJA. Isso. Não é? O EJA que é... É um público sensível. Isso, são estudantes diferenciados, que passam o dia trabalhando. Então, é importante ele chegar na escola, não é? E perceber que essa aula foi feita com um olhar voltado para ele. E esse estudante com deficiência da EJA também. Também. Não é? Perceba que ali, todos estão querendo, estão juntos. O professor prepara aquilo pensando em todos. Não é uma atividade diferenciada. Não precisa. É uma aula única, mas que inclua todos os estudantes. Sim, você pode fazer uma aula única. A única coisa que talvez você precise estar um pouco mais perto fisicamente e dar um pouco mais de dica, se dar um pouquinho mais, né? É no momento do fazer. É. Essa... Dini tem muito para dizer. É um momento rápido. Eu queria hoje agradecer a Dini por ter participado com a gente. Não é isso, Ivânia? E vocês não percam de estar disponibilizando essas aulas que Dini proporciona de maneira tão carinhosa, tão respeitosa e pensando nesse público, nesse nosso público-alvo da educação especial, contemplando todos os outros estudantes. Ficamos por aqui. A gente deveria bater um papo durante uma semana. É. Vai ser muito rápido. Mas aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.